Pituxa, pastel e chiquita sorvetão no futebol rio As minhas paquetas Oh cupido, vê se desce em paz Meu coração que já pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já cansei de como todos nós Ei, ei, é o fim Oh cupido, vá longe de mim Eu dei meu coração a ver um rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Meu peito recusou e meu amor não quis Ei, ei, é o fim Oh cupido, vá longe de mim Eu tenho um coração cansado de chorar A flecha do amor Tenho um amor puro e verdadeiro É playboy e bom companheiro Brotinho e chuto, um amor Mas não me liga, que horror Um sapatinho eu vou Com a cor de rosa em feitas E perto dele eu vou Mudar devagarinho e o broto conquistar E perto dele eu vou Ele usa a ambreza, é tão veloz Se passa na corrida eu fico após E fico desejando, oh meu Deus Que ele caia bem nos braços meus Um sapatinho e chuto, um sapatinho eu vou Com a cor de rosa em feitas E perto dele eu vou Andar devagarinho e o broto conquistar As faquitas Tamo banhos de lua Fico preta como a neve E o luar é meu amigo Sem vida ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão canto Sob um banho de lua E o luar é meu amigo